Música William e Kate já são marido e mulher O Duque e a Duqueza de Cambridge saíram há poucos minutos aqui da Abadia de Westminster onde foi celebrada a cerimónia Milhares de pessoas estão nas ruas de Londres para festejar o casamento real William e Kate estão a caminho do Palácio de Buckingham Dentro de alguns minutos devem cumprimentar a população a partir da Baranda É tudo por agora A partir do Londres e do Londres Graças a Deus